Eu tenho cólica e para desfazer essa dor maldita que todo mundo sente, eu tomo remédio e quando não passa eu durmo bastante. Cólica é sempre um problema para mim, assim, muito grande. Sempre que ela começa eu já tomo algum medicamento, seja buscofem, buscopan, uso bolso de água quente, tomo banho quente, fico encolhidinha na minha cama. A primeira coisa importante que eu acho que a gente tem que dizer é que a cólica, ela não é assim obrigatoriamente uma doença, mas é um sintoma da paciente. E naturalmente, fica muito difícil a gente ter uma regra geral para definir quais as causas de cólica sem conversar com a paciente, sem ter, fazer uma boa anamnese, examinar eventualmente e até pedir algum exame complementar para descobrir o que a paciente tem. Geralmente remédios não me ajudam. Então, quando isso acontece, ou eu vou no pronto-socorro, tomo remédio na B e tal, ou então eu coloco bolsa de água quente, que isso me ajuda bastante. Eu tinha muita cólica antes de eu tomar anticoncepcional, querendo ou não, acabou ajudando muito, mas eu ainda tenho. Assim como a Suzy, não funciona comigo nenhum tipo de remédio, só a partir de quatro remédios que começa a fazer peito. Eu geralmente eu sigo receita de vó, eu tomo chá. Tomo chá, tomo banho quente, coloco bolsa de água e é isso que vai resolvendo até passar. Quando eu sinto muita cólica, sim, eu geralmente uso a bolsa de água quente, né? Tomo um chazinho de noz moscada, que ajuda bastante, né? Eu tomava anticoncepcional para diminuir as cólicas, né? Tratar espinhas, essas coisas, mas eu venho pesquisando métodos alternativos para isso. O tratamento engloba desde remédio até exercício, até técnicas de relaxamento e a acupuntura surgiu como uma terapia nova que pode ajudar não só na líquida de dor, mas também para tratar ansiedade, para tratar o mal-estar e fazer o relaxamento muscular das mulheres que sofrem de cólicas de difícil tratamento. E, segundo os pesquisadores, a acupuntura, quando acrescentada ao tratamento convencional, trouxe resultados e benefícios mais importantes. A principal preocupação, hoje em dia, no consultório que eu percebo, realmente está relacionada à endometriose, que é uma doença que causa uma dificuldade para algumas pacientes em gravidade que se manifesta basicamente com dor, dor pélvica, geralmente que piora no período menstrual. Eu descobri que tinha muita cólica por conta de endometriose, que eu descobri tardiamente, depois de contar por vários médicos, por vários laboratórios, descobri que tinha endometriose. Endometriose, grosseiramente falando, são as células que deveriam descer com o sangue na menstruação. Essas células não descem, essas células sobem e elas formam cistos. Elas podem formar cistos dentro do útero, podem formar cistos no ovário. Esses cistos podem andar pelo corpo, então tem que ficar muito atento às cólicas muito fortes.